Música Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos É um momento de reflexão Nesse momento, eu chamaria de perplexidade Não sei se é o que acontece conosco e com todos Mas eu vi pessoas ao grande ator Vive um momento de interrogação, de perguntas E de ansiedade de respostas concretas Sobre amanhã, sobre hoje e sobre o futuro Eu vi muita gente recolhendo a palavra morte Parece que é uma palavra que vai estar no ar Que ouço de vídeos de pessoas Que se acham próximas à morte Ouço palavras de gente feliz Que gostaria de ver a morte E ouço palavras de pessoas que vivem, ou que dizem Que vivem o tempo todo Administrando essa ideia de morte E nesse círculo, nesse momento de perplexidade Há uma perplexidade que abrigem três dimensões da nossa vida e da nossa história Há uma perplexidade sobre o que vivemos no país Há uma perplexidade sobre as nossas comunidades mais próximas A nossa família A nossa igreja, a nossa igreja, a nossa escola Gostaria de falar um pouco Gostaria de falar um pouquinho sobre o evangelho de João Algumas coisas que eu acho interessantes E talvez as irmãs, e os irmãos Se nós não comportarmos bem nisso Cada tênis da Bíblia, a espécie dos Evangelhos É uma ressonância de alguma unidade Algumas comunidades Que nós não sabemos bem onde elas se situam A unidade de onde surge o Evangelho de João Pode estar próxima a Jerusalém Pode estar na raza de novo Pode estar na síria Há discussões sobre isso Mas há algumas características dessa comunidade A comunidade de mulheres É uma comunidade onde a presença das mulheres é extremamente forte E com evidência de uma liderança feminina bem forte Nessa comunidade do Evangelho de João Alguns estudiosos, inclusive, discutem Se a ideia do discípulo antigo Que aparece no segredo do Evangelho de João Não seria uma discípula má A figura forte de Maria de Madalena Do Pai de Magdala Maria de Madalena Do Evangelho de João Acorda para questões da igreja que nós nos conhecemos A época que tem as igrejas do primeiro Segundo, terceiro século Discussões sobre qual foi o principal dos aportos Se Pedro ou se Maria Maralena Discussões internas que havia Na comunidade de Jesus Esse aporto é muito forte E muito precioso para nós Porque na nossa comunidade de fé Na igreja batista No dinheiro A liderança feminina é forte O jeito de respeitar O modo da liderança feminina se portar É diferente Há um respeito à igualdade A comunidade, fraternidade, solidariedade Entre homens e mulheres Que viviam bem Nas primeiras comunidades de Jesus Cristo Sem ter alguns lugares mais fortes Do que outros Em Nova Iorque de João Toda a igreja Da força das mulheres Uma missionária Em São Maria Em São Maria Em São Maria Márcia Em São Maria Em Lázaro Em Jesus Cristo Ao Senhor A mesma transição Que Pedro Fizeram E aparecem a prova Em Maria Maralena Uma anunciadora Da transvenção De Jesus E aquela Que se encontra Com ele No jardim Do mesmo modo Que os relatos Míticos Apontam Para onde a vida da autoridade, através de um homem e uma mulher, Maria do planeta, do jardim, adorando para Jesus, abraçada aos pés de Jesus, apontando para essa nova humanidade, que já se encontrada em tantos lugares. Eu vou chegar com o João, desculpida a uma série de ideias, a uma série de momentos. E não sei esse tempo. O Evangelho de João, que acumula material de mais ou menos 50 anos de vivência, vou lembrar que as comunidades já se reuniam diariamente, semanalmente, mensalmente, em diversas cronologias, e aí, palavras, narrativas, anúncios, ideias, eram debatidas, eram concluídas, em todo esse material. acontecem os Evangelhos, aparecem os Evangelhos, mas o momento é de crise, de crise mundial, de crise do Império Humano, de crise nas comunidades, de crise generalizada, que atingia o universo das pessoas, que atingia a vida de cada um. e se nós fossemos tocar essa crise, que existe, que aqui estamos, que vivemos, escolheríamos um texto, no capítulo 6 de João, nos versículos 66 a 71. Um abraço a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 71. A vista desse mundo, muitos dos seus vizinhos abandonaram, e já me perguntavam por ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também, pois, pois, outros catiratos, é sobre o Senhor Pedro. Senhor, para tudo iremos, tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos escrito, e conhecido, que tu és o Santo de Deus. Quereis nós também, queridos, para onde iremos nós, tu tens as palavras de vida eterna. Uma confissão implícita nisso. Vivemos um momento de palavras, a muitas palavras, e vivemos um momento de perguntas e respostas, de respostas a perguntas que não são feitas, onde muitas vezes não sabemos quais as respostas, e outras vezes sabemos de mesmas perguntas que deveríamos fazer. A perplexidade é uma perplexidade em todo, de palavras, de conceitos, de ideias, e essa profissão é necessária. Não sabemos, não temos as palavras, não sei. Não sei é uma profissão de virtude, de provisoriedade, é uma profissão de conclusão, necessária para cada ser humano, e extremamente necessária para o discípulo de Jesus. não tem as palavras, não tem as respostas, não tem as respostas, não tem as respostas, gostaria de saber, e gostaria de saber, e gostaria de saber, perguntar. e aqui entramos no ambiente do Evangelho de João, através do vocálogo Palavra, do Apóstolo Palavra. A Palavra do Evangelho de João é colocada no início referente a Jesus. Jesus é a Palavra de Deus, que a nossa tenda entre nós. Jesus é a Palavra de vida e vista. Jesus fala, Jesus age. E dentro da tradução profética, a Palavra de Deus vem com um pronunciamento, e vem com vivência, e vem com vida, e vem com um exemplo. Jesus é a Palavra viva de Deus. Aquele que diz as Palavras é aquele que age, ou palavra, pronunciamento, ou exemplo em Deus, na nossa própria busca de Palavras, e perguntas, e vem das respostas. Mas há mais sobre a questão da Palavra do Evangelho de João. A Palavra do Evangelho de João é uma Palavra que vai acontecendo, é uma Palavra que se projeta. Palavra de João é projeto de Deus. Qual é a Palavra de Deus para nós? É um projeto, é um futuro. Projeto é um convite à participação. Se Jesus nos traz a Palavra, a Palavra de vida da década, é uma Palavra que é um convite a uma construção coletiva. Projeto de Deus para a humanidade. E o que é esse projeto de Deus em Jesus? Projeto de Deus para a nova humanidade, composta de novas humanidades, composta de novos homens e novas mulheres. Projeto de Deus que se lança para o futuro. futuro de Deus que nos convida a presentes atuantes, a presentes intensos, a compromissos práticos, sendo, fazendo, a cada dia, é fazendo um projeto de Deus para as nossas vidas. Qual a Palavra de Deus para a nossa vida hoje, no contexto imediato, a Palavra de Deus para uma nova cidade de Maceió, onde nós somos responsáveis da construção de Deus nesse projeto? Qual a Palavra de Deus para nós hoje? Uma nova igreja, uma igreja mais inclusiva, uma igreja que aceita a diversidade, uma igreja que caminha na contramão da história, mais próximo do projeto de misericórdia e de abençoamento de Deus. O que é o projeto de Deus para a nossa vida pessoal? O projeto de caminho na contramão do sistema de meritocracia, do sistema de tentar sustentar o outro, com qualquer meio, com qualquer habilidade, um sistema que é privilegiado, a competição, o egoísmo, a individualidade, por uma vida que se propõe no projeto de Deus, a serviço. Um crescimento que é se jogar dos braços de Deus para os braços do outro. Uma vida que é generosidade, partilha, é disponibilidade para a disposição dos outros. Uma vida que é organizada muito mais em cima dos valores do outro do que dos nossos próprios valores, ou do desejo do outro, do que dos nossos próprios desejos. O projeto é Deus. Perguntas e respostas que estão sendo na nossa vida e na nossa história. A palavra de Deus do Evangelho de João cabe mais três palavras. A palavra de Deus do Evangelho de João é vida, e acontece com vida eterna. A palavra de Deus do Evangelho de João é amor. A palavra amor acontece constantemente no Evangelho de João. e a palavra de Deus do Evangelho de João é o Espírito. E aqui, o Espírito merece um recorte extremamente simples. Eu tenho problemas, como eu sou a palavra espiritual, que parece uma coisa aférea, uma coisa diferente, um ambiente de declaração, a fina das nossas necessidades reais, ou fora do mundo em que nós vivemos. E o Espírito, quando acontece na vida, é uma coisa que acontece no chão. É uma coisa relacionada com a história, com a vida. É o Espírito que dá vida. O Espírito, no Evangelho, é o outro mundo de Jesus, a intensidade maior, e a intensidade maior, é aquele que vem nos mostrar as óbitas e perguntas que Jesus já fazia, e já trazia em dimensões imprevisíveis, em intensidades impossíveis. Espírito sempre tem a ver com a imagem de Cristo, que traz, ao mesmo tempo, a imagem do imprevisto, da surpresa, e a imagem da intensidade. Espírito é a surpresa e intensa de Deus, do projeto de vida e do amor. Espírito de Deus acontece, quando desesperados, desanimados, perplexos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Acontece. Acontece o Espírito. Acontece a palavra que é Espírito, o caminho novo se abre, com a palavra novamente, um momento novo se faz, e Jesus mesmo acontece, com surpresa, e intensidade na nossa vida. sempre nos sentando a compromisso, sempre nos sentando ao caminho, sempre nos sentando a essa vida que nunca termina, e que nós a fazemos dia após dia. a surpresa de Deus, surpresa de Deus, intensa. O nosso projeto, Jesus dizer, uma pessoa melhor. O nosso projeto, é construir uma humanidade melhor. Nesse mundo, o nosso projeto, é construir um mundo melhor. o Espírito, é a surpresa, intensa, que garante a vida, e garante o amor. Novamente, as palavras, escutando as palavras, o amor queimou, na nossa existência, eu estou passando meio, eu estou solucada, meio griegas, meio assim, melosa, que confunde a nossa cabeça, e a nossa existência, porque amor tem intenções intensas, realmente. O amor é a existência, que emociona, o amor é o compromisso, que se joga totalmente, o amor é o povo, que faz gerar vida. Mas o amor, não é uma coisa simples ou fácil. O amor, é um convite a caminhos difíceis. O amor, é um convite a tirar de sandálias, a pisar o chão, um pedregoso, a caminhada pela vida, difícil. Amor, é uma outra palavra, que precisa ser tirada, dessa facilidade, que tenta regular, dentro das nossas emoções, mais diferenciais. O amor acontece, porque o outro, fica em necessidade, do total, do outro, com a alimentação dele, aos nossos dados, de bondade, de generosidade, da mesma intensidade, do outro, que atualmente, mas, o projeto de Deus, a palavra de Deus, de Jesus, para nossa vida. É um projeto de futuro, futuro de uma vida intensa, e uma vida imensa. uma vida que é amor, uma vida que é espírito, uma vida que é a surpresa intensa de Deus, que nos conduz ao caminho. Eu queria colocar, essa palavra, na verdade, a partir de três coisas, que eu acho, tão essenciais, e, tão interessantes, que, eu, 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 eu gostaria de dizer isso, é um convite, da nossa vida, que é simbólico, e que é coético, ao mesmo tempo. da vontade de contar, mas, eu não contei ainda, mas, da vontade de contar, quantas ações acontecem, refeições, um novo fechamento todo. O Evangelho de João, eu pensei quando o pessoal está dormindo, e pensei quando ele está armilhando, o ar em meio. E eu procurei três momentos, para a gente pensar, examinar, dessa partilha com o Evangelho de João, e, acontece no casamento, acontece na comunicação dos pães, no mar de Belémes, e acontece na resumição, novamente, no mar de Belémes. Palavra, essa palavra pronunciada, essa palavra exemplificada, esse acontecimento, que vem, às vezes, na singularidade, da nossa atenção, de cada dia. Gosto da ideia, de comida e de refeição, porque nós precisamos, pelo menos, uma vez no dia, comer. E quase sempre fazemos, pelo menos, uma vez no dia, companhia. muita gente fala, que não é difícil se viver sozinho. Às vezes, é preciso fazer um exercício, de companhia, de nós mesmos, para partilhar o desenvolvimento, comigo mesmo. Às vezes, quando eu, quando eu vivia sozinho, eu chegava no restaurante de qualquer, e dizia assim, hoje eu vou comer comigo mesmo. Eu mereço também, a minha própria companhia. Eu preciso fazer uma boa companhia, alguém mesmo. E comia, o largueiro, e o barroquilha comigo mesmo, aquele momento. Mas, as refeições acontecem, na nossa vida, pelo menos, três vezes, ao dia, um dia de hoje. E as refeições, na história da humanidade, sempre foi um momento especial. Os antigos, se reuniam, em refeição, com os seus familiares, com a sua família, criada, né, os filhos, com os seus antepassados. Às vezes, a terra que já vinha mesmo, para o avô que já foi, para o bisavô, a bisavô, de quem pouco nos lembramos, e para os seus leuzes. Eles chamavam todos, para essa refeição, na sabedoria, dessas simplicidades, dos corvos antigos. refeição pode ser, esse é o caso sagrado. E repartilhamos simbolicamente, da recepção da vida, e da construção da vida, com as nossas pessoas amadas, e com as pessoas mais sagradas, da nossa história, da nossa história. Nos é sentido, quando nós, nos reunimos a mesa, como muitos de nós, temos o costume de orar, nós lembramos, essa presença sagrada. Deus, Jesus, o Espírito, os antepassados, que simbolicamente, se reencontram, nesse lugar, que é a vida. E aqui, eu queria lembrar, que esse momento de perplexidade, do ministério de Jesus, que faz com os discípulos, aborando ao Jesus, acontece, a partir de uma dessas principais, refeições. na vida, Jesus, o mata do Iberênes, alimentando a multidão, com palavras, descobre que falta pão, e um dos discípulos, diz, uma criança, tem pão e peixe, e do pão e do peixe, de uma criança, uma multidão, é alimentar. Gosto muito, dessas ideias, corrompidas. A partir daí, Jesus fez um discurso, que muitos consideram duro, que diz, eu sou o pão. Eu sou a palavra de Deus, eu sou o pão, para que haja vida. Eu sou o pão, que deve ser comido, por todas e todos. eu sou o pão, mas, a repensão da escrita, é uma repensão, de mais de 100 mil pessoas, que eu nunca falo, de que homens, mulheres e crianças, se acertam, a beira do mar, a beira do mar, a beira do mar, transformam, a escassez, em abundância, a fauna, em providência, a ausência, em presença, infinita. Porque a vida do Evangelho, é a profissão de vida, é a abundância de vida. que o alimento, de cada dia, pode se tornar, um símbolo, e um convite, para que a vida, abundante, de cada dia, participe, da nossa própria vida, ou se constitua vida, para nós outras, e para nós outros. Um detalhe singular, um detalhe belíssimo, então vem uma criança, uma criança, que se dispõe, a doar, uma criança, que pode, ampliar sua fome, ele é difícil, na fome dos outros. Refeição, é o lugar, em que eu penso, na escassez do outro, é o lugar, em que a profissão, do alimento, que está na minha mesa, pode ser lembrado, colocado, a serviço, da mesa, do outro. E a resposta, dessa comunidade, inclusão, vem, para as crianças. Há um, uma teologia, da criança, no novo testamento, que também merece, ser, examinada. Mas a criança, traz, essa solução, imprevista, do Espírito, que gera vida, que gera amor, que partilha, e sólida, na verdade. Amor, deixa de ser, uma coisa romântica, e velhosa, mas o amor, passa a ser, a capacidade, de distribuição, vai ser a 6, a capacidade, de repartir, quando, não há, a capacidade, de se guardar, mesmo, quando me acha, pequeno, ou menor. mas, em colocar, os bens, da vida, a distribuição, do outro, e da outra, os meus próprios bens, a serviço, da comunidade. Uma refeição, a refeição, a beira-mar. Mas o primeiro texto, o primeiro momento, que se descreve, um grande acontecimento, feito, por Jesus, é no capítulo 2, do casamento. casamento, fecha, alegria, e, de repente, a notícia, casada para Jesus, faltou vinho. E aqui, eu estou subindo, na ideia, da multiplicação, dos mães, mas, eu estou subindo, nessa ideia, da multiplicação, do vinho. Porque, a proposta, da vida, de Deus, para nós, não é só sobrevivência, não é só fã, é para o vinho. não é somente o elementar, é a abundância, é a alegria, é um símbolo de alegria, símbolo do Espírito, símbolo da vida, o vinho, é um lugar, onde um novo trapaço, pão, é a refeição, deve ser mais do que a refeição. de paz, de paz, todos esses valores, simbólicos, que acompanham, esse momento, da partilha, da vida, que vem, do nome. Primeira aparição, de Jesus, o profeta de Nazaré, transformado, em vinho, se torna, um médico de cerimônia, ele se torna, não, um grande empreendedor, ou um grande entregador, mas aquele que traz, o vinho, aquele que, promesia vinho, para o casamento, casamento de pobre, casamento de pobre, falta, falta, casamento de pobre, um alimento, um alimento, um alimento, um alimento, para não organizar, uma coisa, em vários e vários dias, como acontece, no palácio. Mas o Espírito de Deus, o pão de Jesus, é vinho, que renova, e aumenta a vida. O resultado, aquele que prova, a comida e a bebida, diz assim, esse vinho é melhor do que o outro. Por que isso? Por que demorou tanto, a servir, esse vinho? A água transformada em vinho, melhor de toda a vida. Eu sempre lia esse texto, com naturalidade. Um dia, eu fui tentar entender, o texto, e descobri a quantidade de água, quase 600 vinhos. meus filhos. Então, era transformada em vinho, era transformada em vinho, em exuberância, do prazer, e da alegria. O momento da festa, pode ser muito mais, do que uma simples festa. Pode ser o momento, em que eu sou convidado, por Deus, a transformar o vinho. A fazer, o que falta, abundância. A fazer, pouco, muito. A caminhar, pelos segredos da alegria. que a surpresa do Espírito, pode, nos trazer. Primeiro, a refeição. A refeição, que levanta a crise, é a refeição, de toda a humanidade. A refeição, que coloca, Jesus, como profeta, sagrado, como santo de Deus. Em Nazaré, e adjacências, é uma festa, de casamento. e a última, refeição. A refeição, onde a vida, cheirava a morte. As esperanças, tinham sido, desfeitos, todas. Elas, o mestre dos mestres, o santo de Deus, havia sido, crucificado. Já havia, alguns sinais, de vida, e voltava. Mas havia, um desânimo, perto dele, no grupo, dos discípulos. Havia, uma perplexidade. Um sentimento, de falta. Faltavam, as palavras. Faltavam, aqueles que davam, perguntas, e respostas. Já imaginava, mais, ali, que Jesus, que era, pão, e que era, um livro, de vida. E o texto, começa, com uma frase, muito simples, quando o Pedro diz, vou, pescar. E o, vou pescar, parece assim, vou voltar ao passado, vou ser, o pescador de sempre, não dá mais, para viver, dessa ilusão, de um mundo novo, não dá mais, para tentar ser, uma melhor pessoa, não dá, para morrer, uma comunidade, não dá, morreu, acabou assim, vou, pescar, e foram, pescar, com ele, vou voltar, as minhas vidas, com a paz, vou voltar, as minhas, corrigidas, conhecidas, vou fazer, o que eu sempre fiz. E de repente, novamente, acontece, o Espírito, que é surpresa, o Espírito, que é abundância, o Espírito, que é vida, se aproxima, da própria, figura, de Jesus, aquele, que anuncia, a morte, essa palavra, que ronda, as nossas medas, hoje, que ronda, as medas, da comunidade, de João da época, que ronda, as medas, dos discípulos, nas narrativas, a morte, é uma palavra, para, desmoralizar, o pão, do Deus, venceu, a morte, não há morte, sua vida, em exuberância, pode dominar, pode voltar, se pese a morte, de homem, sim, porque estou novamente aqui, com aquele que venceu, a morte, o Espírito, a surpresa, a lenteza, de Deus, na história, a surpresa, de Deus, que acontece, sempre, na história, e há, que há em vocês, pelas respostas, e pelas perguntas, que acontecerão, em cada tempo, em cada momento, o projeto, o projeto de Deus, em uso, em completo, somos chamados, a participar, todo dia, desse mesmo, projeto, somos convidados, também somos, responsáveis, é projeto de inclusão, de homens, de mulheres, de diversos, na borda, de canar, a, resposta, ou a pergunta, é trazida, por uma, mulher, no evangelho, de João, as mulheres, lideram, na multiplicação, dos pães, a uma criança, que traz, a resposta, essa vida, onde ficava, em todas e todos, ou em todos os pães, caminhos, não acabou, não pode ser, destruída, nem mesmo, pela mão, e o seno, dessa conversa, não é convenção, Jesus faz, porque, a primeira festa, a primeira festa, é 153, grandes peixes, bairros, que precisam, se reunir, para administrar, a profissão, fogueira, da ciência, peixes, assados, pão, e peixe, mais uma vez, Nova Bíblia, as marcas, do mesmo, lago, de Berlíades, ali, ali, Nova Bíblia, o pão, foi multiplicado, para todas, e todos, o pão, é partilhado, na comunidade, dos discípulos, como, para lembrar, as nossas, pequenas, refeições, acontecem, para a grande, refeição, da humanidade, e ali, Jesus, os discípulos, partilham, uma perfeição, a Palavra de Deus, acontece, a Palavra de Deus, vem, vem com surpresa, com grande surpresa, vem com intensidade, vem com retomada, de compromissos, vem com busca de termínios, vem com desafio, vem com projeto, desafio, que é vida, desafio que é vida, e intensidade, desafio de amor, amor de significados concretos, de cuidado, de generosidade, de partilha, de colocar um no outro, como mais importante, até no meio mesmo, a surpresa, vem, o caminho, vem, esse momento, em que vivemos, no meio, tantas palavras, essa perfeição, onde a Palavra, morre, nos monta, onde a Palavra, desânimo, nos aconete, e recebamos, a Palavra de Jesus, e Jesus, com Palavra, com exemplo, de partilha, com exemplo, de doação, com amor, intenso, e com vida abundante, que Ele, nos abençoe. com Deus, 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 com Deus,